Então, nas profundezas da Floresta Perdida, um certo homem mora em um castelo deserto em ruínas. E ele é um daqueles feiticeiros que as pessoas temem e odeiam tanto. E seu nome é Zagan, mas no momento, ele está no meio de um dilema. E então, a serva que estava na frente dele chama a atenção do seu mestre, perguntando se pode lhe fazer uma pergunta. E quando Zagan permite, ela pergunta como ele vai acabar com a sua vida. Então, Zagan pensa consigo que isso é ridículo, até porque quem disse pra ela que ele iria acabar com a vida dela? Fora que o que ele quer saber mesmo é como se interage com a garota que você gosta. Calma, calma, calma. Antes do vídeo começar, eu quero falar uma coisa com vocês. Você ainda não sabe que eu tenho um canal secundário? Não é possível. E também não sabe que eu estou postando recaps a cada sete dias com mais de três horas? Ah, mano, não é possível. E você também ainda não ajudou a chegar nos 100k naquele canal? Eu não estou acreditando. Isso não pode ser possível. Então, eu vou te apresentar aqui meu canal secundário. Eu estou postando recaps direto lá. Tem um vídeo de 11 horas e outro de quase 3 horas. E eu estou lançando todo sábado um vídeo novo pra vocês. Então, se inscreve naquele canal e maratona todos os vídeos que tem, porque eu tenho certeza que você vai amar cada história que eu estou postando lá. E muito obrigado àqueles que já acompanham aquele canal. E vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, é dito que essa história começa na manhã anterior. Então, uma garota estava com seu guarda quando ele começa a atacá-la. Então, ela acha estranho e dá um tapa no rosto dele, revelando que aquele não era o Myers. E não feliz de estar indo para cima da garota, ele puxa uma faca, abrindo o vestido dela. E então, enquanto ela está encolhida, ele diz que não quer decepcioná-la. Porém, não é o tipo de ataque que ela está pensando. E ele diz que o rosto de uma virgem viva faz um tremendo catalisador. E ela logo percebe que se trata de um feiticeiro. E ele pede para ela não morrer tão cedo, segurando a mão da garota, quando ela começa a gritar. E ele fala para ela não se desesperar, pois quando ele tiver o seu rosto, ele vai tratar muito bem seu corpo. Mas então, alguém chega e segura a cabeça do homem. Então, o feiticeiro pergunta quem é aquele homem, mas ele devolve a pergunta, dizendo que quando alguém grita no seu quintal, você vem saber quem é. Fora que ele estava tentando dormir um pouco, mas graças a ele, isso não está acontecendo. Então, o feiticeiro nota que esse homem também é um feiticeiro. E larga sua faca, dizendo que se ele lhe soltar, ele vai compartilhar a sua pesquisa com ele. Porém, o brabo fala que ele não está interessado na sua pesquisa se eles exigem um assassinato de outras pessoas. E então, ele simplesmente estoura a cabeça do homem com a própria mão. E uma tonelada de sangue cai em cima da garota. E então, ela acaba desmaiando com um susto. E quando ele percebe o que fez, ele logo anota que fez besteira. E então, olhando a situação dela e como ela está, com certeza vai gerar um belo trauma quando ela acordar. E assim, ele olha sua magia de retorno temporal, consertando a roupa dela e colocando todo o sangue daquele feiticeiro. Mas ele continua morto. E enquanto ele pensa em colocar a garota no mesmo lugar para que ela ache que tudo foi um sonho, ele vê um pendiente no colar dela. E percebe que aquilo é uma cruz, notando que a garota deve ser da igreja. E eles são os autoproclamados apóstolos dos deuses, inimigos dos feiticeiros. E ele pensa que embora tenha salvado ela, ela provavelmente vai lhe ocupar por tudo que aconteceu. Então, ele simplesmente diz que isso não importa. Ele vai deixar ele em alguma estrada e torcer para alguém encontrar a garota. Mas quando ele usar o seu círculo de teletransporte, ele nota que alguém está bloqueando a sua magia. E ele fala que aquilo é o seu território, com diversas barreiras protetoras. Então, ninguém deveria interferir com ele. Mas quando ele nota alguém chegando, ele vê que é Barbatos. E pede para o cara não ficar interferindo nas suas magias desse jeito. Então, eu logo pergunto o que está acontecendo ali. E Zagan fala que apenas puniu um malfeitor. Porém, Barbatos fala para ele que ele está sendo hipócrita. Afinal, eles também são malfeitores. E ele fala que eles são feiticeiros. E respeitam apenas o seu desejo de poder. E ele fala que a vida e bens de outras pessoas estão lá para eles usarem caso queiram. E ele implica que isso que é ser um feiticeiro. Então, ele nota a garota ali, dizendo que ela tem uma boa quantidade de mana. E pergunta se Zagan vai sacrificá-la. Mas ele diz que sacrifícios não fazem muito ao seu tipo. E simplesmente teleporta a garota. E Barbatos fala que isso é um desperdício. Pois se ele não queria, ele devia ter deixado ela para ele. Então, Zagan diz que vai voltar a dormir. Afinal, ele ficou olhando o Grimoros até muito tarde da noite passada. Porém, Barbatos começa a reclamar. Afinal, ele quase nunca vem visitá-lo. E ele diz que apenas uma descarga de adrenalina no cérebro acabaria com todo esse sono. Mas Zagan diz que são coisas assim que acabaram deixando-lhe desse jeito. E Barbatos fala que manipulação corporal é feitiçaria básica. E é isso que permite que eles vivam vidas muito longas. Porém, mesmo sem saber o porquê, isso tem um limite de mil anos. Porém, ele muda de assunto, dizendo que tem notícias muito interessantes. E Barbatos fala que um dos arquidemônios, Marcosia, morreu. E Zagan fala que o título de Maul lhe dá uma quantidade impressionante de magia. Fora que com ele você ganha autoridade para comandar feiticeiro de classificação inferior. E basicamente, eles são o auge da feitiçaria. E esse Maul, Marcosia, acabou morrendo após quase um milênio de vida. E Barbatos começa a atiçar a curiosidade dele. Zagan manda ele ir logo direto ao ponto. E ele fala que vai haver um grande leilão no território de Marcosia, com todos os itens que ele juntou durante a sua vida. Então, obviamente, teriam coisas que interessariam até mesmo eles. E dentre essas coisas, vai ter um legado de um Maul. E isso, com certeza, ativa a curiosidade deles. Porém, Zagan logo nota que Barbatos apenas foi até ele para pedir dinheiro emprestado. E ele fala que, na verdade, poderia comprar o legado para si ao invés de emprestar isso. Porém, Barbatos fala que seria injusto. Afinal, foi ele quem lhe trouxe a notícia. E ao ver algumas garotas, ele diz que poderia até mesmo apresentar Zagan a alguma delas. E Zagan diz que até está interessado nisso. Mas, aos seus olhos, elas parecem que vão trazer mais problemas do que coisas boas para ele. E ao verem as movimentações dos guardas, eles percebem que eles estão bem agitados. E Barbatos fala que algum idiota por aí está sequestrando jovens garotos para fazer experimentos com sacrifícios. E Zagan diz que eles estão basicamente comprando uma briga com a igreja. E ele supõe até mesmo que eles estejam tentando invocar o demônio. Só que ele pensa que isso é algo vindo diretamente de uma história de fantasia. Então, Barbatos diz que Zagan deve ser um dos suspeitos por trás desses sequestros. Mas ele diz que, realmente, a magia de sacrifício não é nada prática. E se ele chegasse a esse ponto, as coisas estariam bem ruins. E Barbatos fala que, realmente, seria assim. E fala que ele nem tem tantos amigos para lhe ajudar numa empreitada dessa. E ao chegar aí no local, eles notam algumas pessoas de renome por ali. E ele nota que todas as pessoas ali têm segundos nomes, que são algo como títulos para feiticeiros. E Zagan logo pergunta se eles são fortes. E Barbatos diz que sim, pois eles são candidatos a se tornarem o 13º Maul agora que Marcosis se foi. Então, Zagan pergunta quem faria essa ligação dos próximos candidatos. E Barbatos diz que os 12 que restaram conversam sobre isso. Então, os feiticeiros com o segundo nome começam a olhar para ele, notando que eles estão ali também. E até falam que Zagan é um candidato a 13º Maul, mesmo sem ter conquistas ou títulos. Então, começam a apresentar a primeira mercadoria, dizendo que ela já estava na posse de Marcosia, mas como ele acabou falecendo, ele não pôde concluir o seu contrato. Então, eles pensam logo que Marcosia usaria aquilo como um catalisador. E ao tirar a venda da garota, ele revela que ela é um membro da raça lendária da distante Terra Santa, Norden. Basicamente, um elfo. Então, Zagan fica mexido com isso. E o apresentador continua tentando vender seu peixe, dizendo que os elfos estão mais próximos dos deuses espíritos da natureza do que os humanos. E ele também se atenta ao cabelo branco natural dela, que faz dela uma elfa ainda mais rara. E ele também fala sobre as propriedades mágicas dela. E além disso, ela poderia servir como um escrava do amor. E ele diz que, para começar, eles vão dar o lance de 10 mil. Porém, Zagan ergue sua voz, anunciando 1 milhão de ouros nela. E todo mundo vai à loucura com isso. E Barbados até tenta parar ele. Porém, Zagan começa a se perguntar que sentimento é esse no seu peito. Viu a elfinha turbinada? Agora tá gamadinho. Então, ele começa a pensar que ela é muito adorável, mas não sabe se essa é a palavra certa que deveria usar. Ele quer vê-la sorrindo e também quer tocá-la. E ele sussurra que é como se ele tivesse encontrado algo que sempre esteve procurando. E Barbados pergunta em que tipo de feitiçaria ele vai usá-la. Mas Zagan olha pra ele, indicando que ele não vai usá-la em feitiçaria. E então ele desce até ela e começa a se perguntar como deveria falar com a garota. E o anunciante do leilão começa a falar com ele. E Zagan pergunta o que é aquela coleira. E ele diz que aquilo é para que ela não fuja. Até porque é bem provável que ela corra assim que for liberta. E ele pergunta se ela está sobre algum tipo de feitiçaria. Mas ele diz que não. Até porque nenhuma feitiçaria se mostrou eficaz na garota. E ele fala que acredita no vendedor. E pensa consigo que gostaria de ouvir a voz dela. Mas fala em voz alta que mal pode esperar para ouvir os sons doces que ela faz. E obviamente aquilo pega muito mal. Então voltamos para o castelo dele. Naquela situação onde ele não sabe o que dizer com ela. E ele pensa que devia ter pedido algumas dicas para Barbados. E até começa a ensaiar mentalmente o que poderia dizer dizendo que o céu está muito lindo. Porém isso com certeza não é algo que se diga nessa situação. Fora que assim como se pode ver o tempo está horrível. Então ele começa a teorizar umas outras perguntas. Mas o castelo dele está uma porcaria. e aquele local não é nada agradável. Ele se pergunta por que ele não limpou antes de levá-la. Mas enquanto ele está tendo um mini assorto a garota fala com ele questionando se pode ele fazer uma pergunta. Então ele nota que ela tem uma voz doce com um toque de um sino. Então ela pergunta para ele como ela irá morrer. E fala que se ela souber de antemão ela vai poder se preparar. Mas ele diz que não vai matar ela até porque ele precisa dela viva. E ela acha que ele está falando sobre torturá-la com aquelas coisas esquisitas que estão ali. Porém ele pensa consigo que aquelas coisas só estão ali porque ele ficou com preguiça de limpar. Afinal tudo aquilo é do antigo dono. E assim ele se senta e resolve se apresentar para ela dizendo que não tem interesse em nenhum tipo de tortura. Porém na hora de perguntar o nome dela ele começa a travar. Porém ela percebe isso e se apresenta como Nefélia. E então ele ainda meio tímido pergunta para ela qual é o seu sobrenome. E ela diz que não tem um. E se ele achar isso desagradável ele pode chamá-la de Nef. E ao saber o apelido dela ele começa a babar pela garota novamente e pergunta para ela se é comum os elfos não terem o nome de família. mas ela diz que não o que acontece é que ela é uma criança amaldiçoada. Então ela questiona ele porque ele está perguntando isso mas ele diz que não é por nada então ela se levanta e manda ele não se preocupar afinal ela ainda tem a sua castidade. E ficando de cara para o gol ele fica todo nervosinho e ela diz que pensou que ele estava preocupado com o valor dela para temas com seus experimentos mas ele manda ela não entendê-lo mal afinal ele não tem interesse em fazer experimentos com ela. Então ela pergunta o porquê ele lhe comprou e fica um silêncio na sala. Izagan apenas fala para ela com cara de bravo que ela não precisa saber mas por dentro ele fica se perguntando o porquê está agindo assim Edson Dari porém ele pensa que não pode dizer que se apaixonou por ela e gastou uma fortuna na garota simplesmente porque sim pois isso faria ele parecer um pervertido. E ele fala que se ele vai viver junto com ela o olhar dela vai acabar lhe matando e ao cair a ficha de que vai morar junto dela ele quase surta mas diz que um feiticeiro poderoso deveria sempre manter a sua compostura. Então ele se levanta e caminha até ela dizendo que por enquanto vai lhe fornecer um quarto e pede para ela escolher o quarto que mais lhe agrada mas ela entende tudo errado perguntando se ele está mandando ele escolher aonde quer morrer e então ele volta a bater na mesma tecla e dizendo que não vai matá-la mas ela diz que a única coisa que ela não entende é porque ele teria lhe comprado se ele não vai fazer isso. Então ela começa a pensar que ela não vai morrer não importa qual propósito ele tenha para ela e ele entende o que ela está dizendo afinal provavelmente ela foi sequestrada e vendida e disseram muito para ela que ela seria um experimento e acabaria morrendo de alguma forma na mão do mago e ele pensa que a história dele é parecida com a dele afinal ele também sobreviveu nas ruas quando era criança e então ele vai direto ao ponto com a garota falando que comprou ela porque precisa dela e ela pergunta se ele está falando aqui e ele diz que sim e ela vai viver por ele a partir de agora e a garota apenas concorda e então ele resolve levar ela para o seu quarto e ele pergunta se ela tem alguma preferência de autora e ela diz que não e ele está livre para amarrá-la pelas mãos ou pelo pescoço como ele gosta mas ele volta a dizer que não tem interesse em torturá-la e a garota fica sem entender o que ele quer com isso e fala que não conseguiu pensar em mais nada quando ele falou sobre autoras nisso eles continuam subindo até que ela erra um passo e quase cai e então ele segura ela falando para ela tomar mais cuidado e então a mão que estava segurando a dela continua segurando e eles partem para o quarto porém quando ele abre a porta tem uma guilhotina lá dentro e ele logo fecha aquilo e a elfa já diz que entendeu o plano dele falando que ele pode pegar a sua cabeça como lhe agrada mas ele diz que aquilo é uma armadilha para inimigos voadores e então ele destrói tudo dentro do quarto para limpar o quarto para ela mas acaba que a garota se assusta pois nunca viu uma feitiçaria tão destrutiva como essa então quando eles entram no quarto ele diz que ela não poderia ficar ali pois ali é muito triste porém ela diz que não é nada disso saindo para a varanda e observando a lua e então ele vai para lá e ela pergunta se pode ficar com aquele quarto e ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim afinal foi um quarto preparado para ela pelo seu mestre e com isso a longa convivência entre os dois tem início e ao tentar dormir Zagan não consegue pregar os olhos pois olhar para Neff 100% em defesa do seu lado não é fácil no entanto ele sente que não seria capaz de fazer nada de errado afinal as consequências disso seria a desaprovação dela e para Zagan deixá-la mal estar fora de questão e ao notar a sua barriga roncando ele decidir comer algo enquanto isso Neff finalmente acorda então Zagan vai até ela ver como a garota está e ela o cumprimenta com um bom dia nisso Zagan fica em choque pois não sabe como responder a esse cumprimento então ele começa a pensar em qual resposta seria a mais plausível para esse caso mas no fim ele apenas ignora isso e diz que trouxe comida para ela e durante a refeição Zagan se questiona sobre a sua conduta de fracassado e deduz que tenha sido assim durante sua vida inteira enquanto a Neff ela estranha o fato dele estar comendo a mesma comida que ela nisso ele se questiona se a comida está muito simples e Neff diz que sim afinal aquele tipo de comida só é dada a escravas como ela e ouvir isso Zagan desconsidera essa comida como uma refeição e olhando para ela ele nota que a garota está mais preocupada do que zangada como se estivesse encarando com um olhar de pena e compaixão nisso ele explica que sempre comeu esse tipo de comida portanto Zagan nunca questionou se estava comendo algo digno ou não e além de carne seca ele também sempre teve o costume de comer pão mofado pois Zagan sente que há algo nostálgico no sabor desse pão azedo dito isso ele se questiona sobre o que as pessoas normais costumam comer então Neff se dispõe a preparar uma refeição para eles ao descobrir que ela sabe cozinhar ele fica surpreso além de Zagan também se sente ilusoneado em ter uma refeição preparada pela garota que ele está apaixonado Liz Zagan afirma que eles terão um objetivo a cumprir no caso eles terão que ir fazer compra juntos então os dois vão até uma carruagem para pegar carona porém Zagan se lembra que não tem dinheiro para pagar a viagem pois ele acabou gastando tudo com Neff portanto ele decide ir andando e no caminho ele nota que precisará dar um jeito para reforçar as suas finanças afinal ele mal tem uma única moeda de bronze do seu castelo inteiro nisso ele decide vender o equipamento de tortura que ficou sobrando mas logo se lembra que não terá como pagar a transportadora e ao se ver nessa situação complicada ele quase cogita roubar o cocheiro e ao olhar para Neff ele sente que tomou uma atitude certa pois não tem como saber o que ela acharia se o vice recorrer na meias ilegais nesse líder 2 que fecharam o castelo e abrir uma lanchonete com ela seja a melhor ideia e no meio da viagem eles ouvem um barulho suspeito e olhando para trás ambos notam um cocheiro sendo roubado por um grupo de homens isso Neff comenta sobre a situação e Zagan explica que aquilo é apenas um roubo feito por um grupo de bandidos inofensivos mas ao ver a expressão de desespero no rosto dela Zagan deduz que ela esteja se lembrando do seu sequestro então ele usa sua magia para dispersar os bandidos e quando os homens notam a presença do feiticeiro eles ficam desesperados porém o líder tenta tranquilizar a todos explica que o feiticeiro não pode disparar feitiços de sequência nisso eles decidem atacar e quando um dos bandidos tenta atacá-lo com a sua lâmina Zagan simplesmente inibe o ataque com a mão e explica que ele não pode enfrentar o feiticeiro apenas usando força brota de tudo isso Zagan manda o bandido para longe em seguida um mago aliado dos bandidos aparece por lá e afirma que irá fazer Zagan se arrepender de ter cruzado seu caminho nisso ele usa magia de chamas para traçar um círculo mágico no entanto Zagan tenta o impedir então o mago consegue desferir o ataque Zagan explica que tomou controle do círculo de conjuração do mago portanto o círculo já não pertence mais a ele dito isso ele usa magia para acabar com o mago em seguida desafia os bandidos a irem para cima dele porém todos correm nisso ele olha para Neff e ao notar o semblante no rosto dela ele sente que fez algo de errado e explica que os bandidos como esses são tão inofensivos quanto poeira mas ao ver isso na FD2 que eles não sejam tão inofensivos assim afinal eles haviam acabado de atacar uma carruagem nisso os viajantes agradecem Zagan por tê-los ajudado e pedem para que eles acompanhem com uma escolta e ao receber uma bolada em dinheiro Zagan fica surpreso pois não imaginava que dava para ganhar dinheiro tão facilmente e se ele dê dois que basta sair por aí derrotando bandidos as pessoas irão pagá-lo por isso porém ele se lembra que geralmente são feiticeiros que são caçados mas ao olhar para o lado ele vê as pessoas admirando Neff e dê dois que os viajantes só tenham confiado nele porque Neff está o acompanhando e ao seguirem viagem ela pergunta o porquê dele ter salvado aquelas pessoas e Zagan explica que seu objetivo era apenas mostrar para ela que aqueles bandidos não são uma ameaça mas logo ao dizer isso ele nota que pode usar essa situação para dizer algo que o beneficie nisso ele explica para ela que usou da força para colocar aqueles bandidos em seu devido lugares e assim que diz isso e logo se arrepende e em seguida eles finalmente chegam até a cidade mas antes de partir para as compras dos ingredientes Zagan decide comprar itens básicos que a Neff vá precisar mas ao pensar um pouco sobre isso ele fica na dúvida sobre o que uma garota precisa então ele parte para uma loja de roupas vendo que ela está chamando a atenção demais e repara pelo tom de voz da atendente que ela não está nem um pouco contente em ver o feiticeiro em sua loja porém ele ignora isso e pede para a atendente procurar algo que Neff possa vestir nisso a garota vai até Neff e afirma que ela é muito bonita mas ao chegar mais perto dela a atendente repara na coleira que Neff usa nisso Zagan anota que essa coleira realmente chama mais atenção do que deveria porém ele se lembra que esse dispositivo é o responsável por manter a mana dela escondida portanto se Zagan tirar a coleira da garota a garota provavelmente irá fugir nisso a atendente retorna com ela mas ao apresentar o novo visual provocante de Neff Zagan fica em choque e critica essas vestimentas então Manuela explica que estava apenas tentando atender as expectativas dele nisso Neff pede para ele não a olhar e Zagan pede para a atendente procurar por outras roupas então Manuela se lamenta pois para ela a garota estava muito bem naquele traje nisso ela procura outras roupas para Neff e explica que aquele é o traje comum de empregada e é feito de uma seda de alta qualidade além disso as roupas também incluem um tênis mágico o que impossibilita a Neff de ficar cansada mesmo trabalhando em pé o dia todo nisso Zagan pergunta o que ela achou daquelas roupas e Neff diz que era apenas aceitar qualquer coisa que lhe for oferecido porém ele a manda tomar cuidado com isso afinal ela pode acabar em outro traje provocante como aquele nisso Neff entende o que ele quer dizer e diz que gostou dessas roupas feito isso eles deixam a loja no caminho Manuela vai até Neff e afirma que ela é muito sortuda por ter um mestre que cuida dela e ao seguirem para a próxima loja o atendente também demonstra preocupação em ver um feiticeiro então Zagan vai direto ao ponto e pergunta se ele é capaz de remover a coleira do pescoço de sua escrava eu ouvi isso Neff fica confuso e Zagan explica que enquanto ela mantiver aquele dispositivo em seu corpo ela continuará transparecendo que é uma propriedade do arquidemônio Marcosis portanto ele afirma que ela não precisa disso e quanto ao atendente ele explica que aquela coleira está enfeitiçada e isso impossibilita de fazer qualquer coisa e além disso ele deduz que aquela coleira tem algum armadilho implantado que fará a cabeça de Neff ser injetada para fora do corpo caso eles tentem tirar o equipamento da maneira errada nisso Zagan anota que não poderá remover a coleira força então o atendente explica que a melhor maneira de tirar o equipamento seria utilizando a chave original porém Zagan se lembra que ninguém do leilão tinha a chave portanto ela ainda deve estar no castelo de Marcosis nisso ele paga o atendente mesmo sem ele ter feito nada então o homem explica que não pode aceitar o pagamento dele pois Zagan já o salvou uma vez quando a carruagem dele foi atacada no entanto ele e sua filha acabaram fugindo dele com medo nisso ele se desculpa com Zagan que por sua vez afirma nem lembrar mais do seu corrido e ao sair da loja ele sente uma sensação estranha afinal todos estão tratando com uma cordialidade fora do normal porém ele associa isso a Neff porém as pessoas devem se sentir mais seguras ao vê-lo acompanhado nisso ele deixa esse assunto de lado e segue para as compras porém ao notar o pôr do sol chegando Zagan deduz que seria muita crueldade colocar Neff para cozinhar após eles chegarem tão tarde em casa e no caminho ela pergunta se ele realmente pretende tirar aquela coleira dela e Zagan afirma que esse é o seu plano porém ele deixa claro a verdade dela fugir também o preocupa um pouco afinal as chances disso acontecer são enormes pois Neff não tem motivos para investir em uma relação com ele nisso ele diz a ela que não deve se importar muito com isso agora afinal ele não poderia tirar a coleira dela tão cedo e logo ao dizer isso ele começa a se cobrar pois acredita que deveria ter dito outra coisa então ele nota que ela aparentemente não consegue comer de garfo e faca nisso Neff explica que nunca comeu desse jeito antes e ao ouvir isso ele finalmente entende porque se conectou tanto a ela quando a viu afinal os dois são iguais então ele começa a ensiná-la a comer com os talheres mas ao tentar usar o garfo ele acaba errando seu alvo e decide pegar uma colher nisso Zagan pergunta o que ela achou da comida e Neff elogia o prato enquanto a ele Zagan tenta usar um garfo para comer porém ele comete o mesmo erro dela então Neff pega a comida com a colher e se dispõe a dar a comida na boca dele nisso Zagan fica visivelmente envergonhado pois além de dar comida na boca dele ele irá servi-lo com a colher que ela usou para comer e ao fazer isso ela nota que ele não costuma lhe dar ordens então Neff pede para poder servi-lo sem precisar perder antes nisso Zagan a permite e em seguida ele dá comida na boca dela também feito isso eles deixam o restaurante pois todo mundo já estava de olho no que eles estavam fazendo e do outro lado da cidade uma garota comenta que foi salva por um feiticeiro enquanto os caçava pois um grupo de feiticeiros estavam atacando mulheres jovens na região e no caminho de volta para casa ela foi atacada de repente por um dos cavaleiros angélicos mas logo em seguida ela descobriu que esse homem na verdade era um dos ladrões de rosto que ela estava perseguindo e de repente Zagan surge e acaba com a ameaça nisso ela nota um olhar solitário nele e no meio de seus pensamentos ela é interrompida pelo sacerdote então ela logo se lembra do fracasso de sua operação pois ela perdeu quatro dos cavaleiros angélicos que o sacerdote havia lhe concedido mas ele afirma que isso não é culpa dele além disso ele alembra que ela voltou após vingar os seus irmãos no entanto o sacerdote afirma que esse evento ainda não chegou ao fim e ele explica que após investigar o covil do feiticeiro eles descobriram que é um outro culpado por trás disso tudo que no caso é o feiticeiro Zagan portanto é ele quem estava arquitetando todos esses sequestros terríveis mas ouvir isso a heroína diz que deve haver um engano porém o sacerdote alembra que os feiticeiros são maus por essência e por isso Zagan deve passar por um julgamento mesmo que não seja o responsável pelos sequestros nisso ela pede para ser encarregada desse dever e o sacerdote prontamente a coloca à disposição do trabalho e nos apresenta a garota como Chastly Lyux Vist a capitã dos cavaleiros angélicos e no começo de tudo um feiticeiro tenta colocar uma runa na mão de Zagan porém muito sangue aparece na cena então ele acaba acordando do seu pesadelo e Neff fala pra ele que preparou o seu café da manhã nisso ele pergunta se ela esteve esperando ele acordar esse tempo todo e Neff explica que estava apenas o encarando vendo ele dormir então ele se levanta e finalmente consegue fazer uma saudação decente a ela dando bom dia para a garota e ao chegar na cozinha Zagan se surpreende com o cor organizado Neff deixou o local e além disso ele nota que a garota lhe preparou uma bela refeição e ao ouvir esses elogios a garota começa a balançar suas orelhas dando a entender que ela está feliz com as palavras dele e ao sentar na mesa Zagan pede para que os dois comam juntos porém Neff explica que só preparou o suficiente para ele comer sozinho nisso ele pergunta se ela iria pular o café da manhã e a garota diz que apenas esqueceu de preparar a sua parte então Zagan sugere que eles dividam a comida mas Neff lembra que só tem uma cadeira à mesa nisso ele dá a ideia dela sentar em seu colo mas logo a dizer isso ele nota que falou algo muito sugestivo e Neff por sua vez afirma que jamais faria algo tão rude no entanto Zagan segue firme em sua ideia e diz que ela pode sentar em sua perna mas internamente ele volta a se sentir mal e acredita que não deveria estar insistindo tanto porém Neff o obedece e senta em seu colo então Zagan manda tomar cuidado para não se esquecer de fazer a sua comida na próxima vez e durante a refeição ela tenta servir a comida na boca dele e Zagan anota que tanto a sopa quanto o clima por ali estão bem quente e dias após isso Neff encontra seu médico estudando algo então ela demonstra interesse pelo que ele está estudando nisso Zagan afirma que está lendo um livro de feitiçaria como de costume e ao ouvir isso Neff diz não entender exatamente o que aqueles desenhos significam pois ela não é capaz de usar magia nisso Zagan fica confuso afinal a garota possui uma qualidade de mana muito superior à média e para explicar melhor o funcionamento da magia Zagan explica que cada um daqueles símbolos exercem certos poderes e como esses desenhos são muito misteriosos há um debate sobre eles representarem o idioma dos deuses ou ser o emblema de um pacto com demônios dito isso ele faz um desenho básico de feitiçaria denominado como círculo mágico e essa figura em questão é responsável por criar relâmpagos e ao canalizar mana na imagem do círculo Zagan consegue criar um raio fraco e para aumentar mais a potência dessa magia eles precisam acrescentar mais símbolos nisso ele faz esse teste na prática em seguida um raio maior toma conta do círculo mágico e assim Zagan explica que o círculo se faz necessário caso contrário outros magos podem tomar a sua magia e no meio da explicação Neff nota que ele só acrescentou os símbolos na parte externa do círculo então ela pergunta se é possível fazer isso na parte de dentro do círculo e ao ver essa pergunta tão pertinente Zagan lhe dá uma resposta vaga afinal isso é algo quase impossível hoje requer que um círculo mágico seja feito dentro de um já completo ao fazer isso o fluxo de mana é interrompido fazendo com que os feitiços funcionem mal e fiquem descontrolados no entanto se o mag em questão for capaz de administrar seu fluxo de mana isso é algo possível de ser feito e então Neff nota que é possível substituir a feitiçaria de outra pessoa e Zagan complementa a dedução dela dizendo que esse mag em questão estaria a salvo de qualquer feitiçaria afinal pessoas assim são capazes de se alimentarem de todos os tipos de ataques mágicos em outras palavras esse seria o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos porém Zagan deixa claro que isso é apenas uma teoria afinal se fosse tão fácil fazer isso todos os magos teriam conseguido tal proeza e além do mais ninguém estuda esse fenômeno com uma seriedade genuína nisso Neff afirma que já pôde compreender um pouco sobre a teoria da feitiçaria e então ela pergunta se já é capaz de usá-la agora nisso Zagan confirma que sim pois entender a feitiçaria tem correlação direta com o poder e é justamente por isso que os magos montam truques e armadilhos para que esse conhecimento nunca seja roubado então ele a manda tomar cuidado ao tocar em qualquer coisa daquela sala nisso a garota começa a se preocupar mas Zagan diz que estava apenas brincando com ela pois ele já alterou todas as armadilhas para evitar que ela acione acidentalmente mas ao reparar melhor nela ele nota que a garota aparenta ter gostado daquela conversa sobre magia pois as orelhas dela estão balançando sem parar nisso ela afirma que essa é a primeira vez que ele fala tanto com ela e Zagan por sua vez explica que a feitiçaria é a sua especialidade portanto é natural que ele não para de falar quando o assunto for esse nisso a garota pergunta qual é o objetivo dele usando esses poderes tão incríveis e ouvir tal pergunta Zagan fica sem resposta pois ele nunca pensou sobre isso antes então ele deduz que usa magia apenas para sobreviver pois quando ele era pequeno Zagan não tinha dinheiro e nem onde morar e por conta disso acabava roubando para sobreviver mas num certo dia ele foi capturado por um feiticeiro que queria usá-lo como parte de um sacrifício porém Zagan conseguiu virar o jogo a seu favor antes de ser morto mas ainda assim isso serviu para lhe mostrar que ele deveria ficar mais forte caso contrário ele poderia acabar morto na próxima e embora ele ache seu objetivo um tanto banal Zagan afirma que essa é a sua real motivação para estudar magia e seu objetivo final é alcançar a imortalidade e no meio da conversa Zagan sente a presença de certas pessoas em seu castelo então ele pede para Neff preparar o jantar enquanto ele os recebe e se ela pergunta quantas pessoas serão e Zagan manda preparar comida apenas para dois afinal esses viajantes partirão logo mais enquanto isso os guardas lá de fora informam que o responsável pelo sequestro recente está escondido próximo ao local em que eles estão mas conforme eles andam mais eles se sentem perdidos então a garota é D2 que age uma barreira protetora de feitiçaria no local que os impede de avançar nisso ela saca sua espada e corta a barreira em seguida Zagan vai até a frente do castelo para recepcioná-los ao analisar como aquela espada rompeu a sua barreira Zagan D2 quer ser uma das 12 lâminas sagradas que dizem ter matado o senhor dos demônios portanto esse objeto simboliza a força da igreja e ver uma jovem punhando essa espada o deixa um tanto intrigado nisso ele repara melhor na garota e lembra que já deixou fugir a salva uma vez pois ele não sabia que ela era na verdade uma cavaleira angelical então ele tenta acabar com a luta o mais rápido possível pois ele tem coisas importantes a fazer mas ao atacar a garota com a sua magia de trovão um dos tanques a protege com seu escudo nisso Zagan nota que aquele escudo ungido de fato tem uma resistência impressionante enquanto as guardas eles decidem deixar o resto da luta nas mãos dos cavaleiros celestes nisso o tanque parte para cima do feiticeiro mas Zagan o derrota facilmente com um golpe em seguida o outro cavaleiro tenta atacá-lo mas novamente ele é jogado ao chão nisso Zagan manda a Chessley ficar aonde está pois se ela vir para cima ele pode esmagar a cabeça do cavaleiro e um piscar de olhos e ouvir isso a garota interpreta errado então Zagan afirma que não tem interesse em matá-los pois se eles sobreviverem eles poderão contar o terror que passaram ao lutar contra o feiticeiro Zagan e espalhando medo para todos ele se sentirá ainda mais respeitado e além disso ele acredita que começaram a empilhar corpos pela casa e lhe assustar Neff nisso Chessley nota que ele não está disposto a matar o refém e afirma que irá seguir a exordem do seu comandante matando o feiticeiro Zagan então ela destrói o círculo mágico dele com sua espada porém Zagan nota que ela está se apoiando quase 100% a pena na benção de sua espada afinal ela não possui tanta força então ele segue a pena revidando o ataque e explica que não consegue bater em mulheres tão facilmente ainda mais se elas aparentam possuir a mesma idade de Neff e ouvir isso Chessley fica sem entender nada e pergunta porque um cara como ele sujou as mãos com feitiçaria e Zagan responde que a feitiçaria não é nenhum crime porém ela afirma que a existência da feitiçaria por si só já é maligna afinal ela faz com que as pessoas sejam oprimidas nisso ele alembra que ela também tem o poder opressor ao seu lado que ela usa para subjugar os feiticeiros mais fracos do que ela e ao ser refutada Chessley decide apenas voltar a atacar então Zagan continua a explicação e informa que há muitas pessoas que usam a magia apenas para sobreviver e como Chessley e a igreja estão sempre atrás de feiticeiros ele afirma que ela não tem moral para falar de justiça e de repente ela consegue arremessá-lo para longe com a sua espada pela primeira vez então Zagan nota que a garota estava apenas segurando esse tempo todo nisso ele decide que terá que matá-la mas antes de colocar esse plano em ação Chessley pede para eles fingirem que Zagan foi morto por ela pois isso fará com que a igreja pare de persegui-lo mas além disso ela sugere que ele largue a magia e passe a viver como uma pessoa comum mas ouvir isso Zagan fica sem acreditar nela então Chessley explica que viu um olhar de compaixão nele isso enquanto Zagan lutava com seus cavaleiros além disso ela quer compensá-lo por ele tê-la salvado naquele outro dia nisso Zagan explica que um cavaleiro angélico jamais pode estar ao lado de um feiticeiro pois isso seria um crime grave portanto Chessley está arriscando muito ele fazer essa oferta no entanto ele sente que o correto é te recusar pois se ele fugir isso significa que Nef será atacada e por falar na garota ela sai do castelo e um dos cavaleiros nota a aliada do feiticeiro e decide atacá-la mas Zagan entra no meio do golpe sendo atingido no lugar dela e ao ver seu mestre ferido Nef se irrita e usa uma magia para prender o cavaleiro com a raiz das árvores ao redor nisso Zagan impede de matar o sujeito dizendo que ela já fez o bastante ou se depararem com o tamanho poder da garota os cavaleiros angélicos simplesmente fogem e quanto a Nef Zagan se lembra que ela havia dito ser incapaz de usar feitiçaria porém ela afirma que o que usou não foi feitiçaria então ele diz não se importar com o poder que ela usa pois ele está satisfeito com o Nef do jeito que ela é e ao falarem mais um pouco sobre o poder dela Zagan afirma que nunca tinha visto esse poder antes portanto ele apenas estava curioso sobre esse poder então a garota informa que esse poder é conhecido como misticismo e ao ouvir isso Zagan nota que ela está falando de um poder diferente da feitiçaria pois o misticismo se trata de um poder milagroso que pode surgir quando uma pessoa o deseja nisso Nef explica que ela só pode usar esse poder por ser uma criança amaldiçoada e por conta disso ela foi repudiada por essa habilidade e seguindo mais adiante seu relato a garota conta sobre o dia em que sua aldeia foi atacada então os aldeões pediram para ela protegi-los usando sua magia mas ao se sentir pressionada ela acabou travando e não pôde ajudar ninguém então os invasores conseguiram capturá-la e já o restante da aldeia eles optaram por fugir do local mas muitos deles acabaram mortos e embora essa história seja triste Nef acreditava que eles tiveram o que mereciam afinal todos da aldeia sempre trataram ela mal por conta de sua maldição mas ao pensar sobre esse assunto de cabeça fria ela percebeu que acabou sentindo emoções erradas diante desse fato e por conta disso ela passou a suprimir as suas emoções e isso Nef se desculpa com Zagan pois acredita que ele tenha ficado desapontado em ouvir essas coisas vindo dela no entanto ele afirma que teria matado tanto os invasores quanto os aldeões mas ainda assim ela se sente mal e acredita que não pode ser perdoada pelo que fez então Zagan lembra que as pessoas da aldeia estão mortas portanto ela não precisa se preocupar com o perdão de ninguém isso não a tornará uma pessoa má e de qualquer forma ele também já foi chamado de maligno muitas vezes nisso ele se lembra de quando salvou uma mulher do ataque de bandidos e aconselhou a garota a ser mais forte pois assim ela poderá garantir melhor a sua sobrevivência mas ao ouvir isso a garota simplesmente bateu o pé dizendo que as pessoas fracas também tem o direito de viver então Zagan anota que essa garota possivelmente cresceu muito mimada e tendo acesso a tudo e por conta disso ela acabou ficando fraca por não precisar usar a sua força para nada diferente dela Zagan decidiu buscar a força a todo custo mas assim como a garota disse ele realmente não conquistou nada apenas com a força então ele vai até Neve pedindo para ela não fazer essa expressão afinal ele já disse que precisava dela então ela pergunta se tem permissão para continuar ali e ele fala que sim afinal depois da comida que ela fez para ele ele já não consegue se imaginar sem viver com ela então após descobrir e aceitar o misticismo de Neve ela caiu no chão em seus braços e galera vamos que vamos para o episódio 4 desse anime insano deixe o like se inscreve e olha o comentário fixado porque tem um vídeo de 11 horas lá para você curtir então vai dar uma olhada nisso que está completamente absurdo e também deslike se inscreve nesse canal vamos com tudo rumo aos 600 mil e vamos com tudo para essa história absurda e após se acalmar Neve se desculpa por ter chorado enquanto a Zagan ele nota que essa é a primeira vez que ela fala tanto nisso ela muda de assunto e pergunta se as mãos dele ainda estão doendo e Zagan afirma que sim então ele associa a cura rápida dos experimentos com o toque de Neve e o Zagan confirma o quão incrível é o poder do misticismo e sua cura então ele agradece pela ajuda dela o que a deixa completamente sem reação afinal essa é a primeira vez que Zagan agradece e ao notar que ele nunca havia demonstrado gratidão a ela antes Zagan se desculpa por isso porém Neve diz que não há nada de errado pois ele é o seu mestre e ao cair a noite ela vai até ele novamente e pede para eles dormirem juntos e ao ouvir essa ideia sugestiva Zagan fica sem saber o que responder e pergunta se ela tem ideia do que acabou de dizer e Neve explica que naquele castelo inteiro só há uma cama e como ele só dorme em uma cadeira toda hora ela achou que seria de bom tom disponibilizar a cama para ele dormir também e Zagan nota que ela não está tentando se aproximar dele fisicamente no caso a sua única intenção é deixá-la dormir em um lugar mais confortável então ele agradece a preocupação dela porém ele decide permanecer naquele local pois ali é onde fica o pilar das suas barreiras portanto se acontecer algo é muito importante que ele esteja naquela sala e ao ouvir isso Neve oferece seu colo para que ele ao menos possa deitar a sua cabeça em um lugar mais confortável e isso vendo ela toda animada ele se vê sem condição de recusar tal convite e ao se deitar no colo dela ele sente um misto de constrangimento e conforto ao mesmo tempo e para complicar ainda mais Zagan se depara com uma dupla de opais que não o deixa ver o rosto dela nisso ele pergunta o que deu na garota pois ele reparou que Neve está agindo de forma diferente nisso ela lembra que ele própria permitiu ficar por ali após aprender sobre seu misticismo portanto ela só estava pretendendo demonstrar a sua gratidão a ele porém Zagan afirma que ela não precisa agradecer nada afinal ela sempre fez um bom trabalho dito isso ele pergunta se ela estaria a fim de aprender feitiçaria pois pelo que ele pôde ver ela ainda não tem tanto domínio sobre o misticismo no entanto ele deixa claro que aprender feitiçaria muito dificilmente a fará compreender melhor o misticismo porém ele garante que ela vai conseguir habilidades básicas para se defender nisso ele fica na dúvida se realmente irá sair bem e Zagan por sua vez acredita que ela pode ficar ainda melhor do que ele com a feitiçaria porém a única preocupação dela é se isso irá ajudá-la ser útil para ele nisso Zagan volta a dizer que ela já é de grande ajuda então ela pergunta se será capaz de proteger Zagan lembra que Neff já o protegeu naquele incidente com os cavaleiros angélicos nisso ela se dispõe a aprender magia com o único intuito de ser ainda mais útil para ele e ouvir isso Zagan fica um tanto chateado pois ele queria que ela fizesse para si mesmo e não para ele no entanto ele decide pegá-la como seu aprendiz porém Zagan logo sente algo estranho nisso tudo pois ele nunca imaginou que confiaria todo seu conhecimento a uma outra pessoa então Neff explica que na história que ele mencionou antes Zagan deu a entender que seu poder consiste em não entender como os fracos se sentem e ouvir isso ele se lembra da garota da carruagem que o indagou sobre ele achar que os fracos não tem permissão de viver e com isso ele entende que de fato falou algo similar ao que Neff entendeu e embora ele tenha aparentado ser muito rigoroso dizendo isso Neff diz que ele aparentava estar triste ao dizer essas palavras portanto ela o abraça e diz que ele não é uma pessoa ruim como parece e no dia seguinte Barbatos vai até ele e fica sem entender nada ao ver Zagan inteiro mesmo depois de ter enfrentado os cavaleiros angélicos afinal ele também ficou sabendo que esse grupo tinha uma espada sagrada com eles nisso Zagan confirma esses boatos sobre a espada e ao ver isso Barbatos pergunta se a donzela da espada sagrada também teria sido um alvo fácil e Zagan diz que não pois a garota era de fato muito poderosa ao ponto de conseguir até mesmo destruir algumas barreiras ao redor do castelo e por falar em suas barreiras Zagan pede para ele parar de rompi-las toda hora e de repente Neff vai até ele e lhe servir um chá e ao vi-la Barbatos fica espantado em se reencontrar com ela e pergunta se Zagan não irá usá-la com sacrifício e antes de Zagan responder ele deduz que o feiticeiro esteja planejando manter Neff vivo enquanto ela o servir porém Zagan logo corrige e diz que na verdade a garota é seu aprendiz nisso Barbatos deduz que ele esteja usando uma elfa porque eles são capazes de realizar qualquer feitiço e ao ouvir ele tratando Neff como um simples objeto ele se sente levemente irritado porém ele confessa que por vezes fala desse mesmo jeito e quanto ao Barbatos ele pergunta se ele teria expulsado os cavaleiros angélicos com o auxílio da magia de Neff afinal só isso é capaz de explicar a bagunça que está do lado de fora nisso Barbatos pergunta se ele estaria atrás de um assento do arquidemônio e Zagan diz que está apenas atrás da chave porém com a autoridade de um arquidemônio isso fará com que menos pessoas venham atrás de Neff porém ele entende que as chances dele ser escolhido agora são quase inexistentes afinal ele é um feiticeiro há apenas uma década em contrapartida há vários outros que estão nessas centenas de anos portanto ele não é páreo para esses feiticeiros mas Zagan afirma que ainda há esperança dele ocupar um próximo lugar vago eu elusiar o chá Neff o agradece nisso Barbatos pergunta se ele teria se apegado a essa garota e Zagan explica que não há nada de estranho em valorizar a sua própria aprendiz dito isso Zagan nota que chamá-la de sua aprendiz lhe dá muitas vantagens pois ele não precisa ficar se explicando tanto e ouvir o papo de Zagan Barbatos sente que ainda há algum humano nele dito isso ele deixa a sala então Neff pergunta se os dois são amigos e Zagan afirma categoricamente que não pois ele precisa escolher muito bem os seus amigos para evitar incômodos porém Neff diz que ele aparentava estar se divertindo com aquele sujeito eu ouviria se ele fica sem palavras e deduz que Neff tenha visto algo errado afinal ele jamais acharia a companhia de Barbatos divertida nisso ele decide consertar as barreiras danificadas pelos cavaleiros angélicos porém ele leva Neff para ensiná-lo um pouco dos fundamentos da criação de círculos e dali em diante Neff passa a trabalhar duro na exala de feitiçaria e contra Zagan ele nota que ter a companhia de alguém é de fato algo libertador e mais agradável do que ele esperava e conforme eles iam passando mais tempo juntos Neff também começou a ficar mais confortável para se expressar com ele e quanto ao misticismo ela ainda demonstra ter grande dificuldade em controlar esse poder e durante uma das aulas de feitiçaria Zagan nota que ela já usou alguns feitiços mais decentes agora no entanto ele volta a pensar no problema da coleira dela e após passar um mês desde que os dois começaram a viver juntos dois pássaros gigantes quebram a barreira do castelo e quando Zagan vai ver o que está acontecendo um dos pássaros lhe entrega um bilhete onde os doze arquidemônios os chamam para conversar nisso ele vai ao centro comercial Kinoids e informa que abaixo daquela cidade estão as ruínas usadas como covil pelo falecido arquidemônio Marcosias e ao entrar no local Zagan informa que ali é o ponto de encontro dos doze arquidemônios atuais nisso ele se questiona sobre as intenções deles e seguindo mais adiante ele fica cara a cara com os arquidemônios e um deles comenta sobre Zagan ainda ser muito jovem portanto ele será o feiticeiro mais jovem a ser escolhido e quanto ao Zagan ele se sente muito pressionado por conta da intensidade de mana dos sujeitos nisso ele pergunta se está ali apenas para servir como alvo de observação e logo se coloca à disposição para ir embora e ao ver esse tom de deboche um dos arquidemônios nota que Zagan de fato tem muita coragem ao falar assim com eles então ele vai direto ao ponto e revela que Zagan foi escolhido para ser o décimo terceiro arquidemônio dito isso ele mostra o antigo emblema do arquidemônio Marcosias e como Zagan é o escolhido para ocupar um dos assentos ele deve ser o novo proprietário desse emblema Nel Zagan sente uma incrível quantidade de mana vindo daquele emblema e com isso ele descobre que o título mas também uma grande quantidade de poder portanto isso explica o fato de feiticeiros comuns nunca terem chance contra arquidemônios e após terminarem com tudo o arquidemônio nota que Zagan está com um olhar de indiferença então ele explica que há muitos outros candidatos melhores do que ele nisso o arquidemônio afirma que de fato o poder dele é insignificante porém ele diz que não há feiticeiro no mundo capazes de matar Zagan e além do mais ele também já foi capaz de matar Andras o amaldiçoado que por sinal não é um oponente fraco fora isso Zagan foi capaz de derrotar esse inimigo com apenas 8 anos de idade por aprender o feitiço dele apenas olhando e complementando ainda mais o valor dele Zagan também conseguiu aprender a sua função naquele exato momento e isso foi o que o fez ser capaz de construir uma feitiçaria totalmente única e ao ver isso Zagan nota que ele já sabe todas as suas armas secretas então um dos arquidemônios afirma que as habilidades de Zagan faz com que qualquer um dos feiticeiros seja obrigado a entregar a sua feitiçaria a ele portanto esse um poder tirânico e que se adequa muito bem ao cargo de arquidemônio e como eles possuem grandes expectativas para ele no futuro eles decidiram transformá-lo em um arquidemônio já por agora e então Zagan os lembra que ele também pode tirar tudo deles caso o que eles estão dizendo seja verdade e ao ouvirem isso todos caem na gargalhada então uma senhora explica que eles são capazes de tirar muito mais dele do que o contrário nisso um dos arquidemônios o informa que ele está prestes a entrar em um mundo sombrio onde tanto as suas lembranças como a sua própria essência serão destruídas e quanto ao Zagan ele afirma que já sabe disso tudo pois a partir do momento em que ele se viu forçado a se tornar um feiticeiro ele já sabia que não teria mais uma vida comum pois o destino de feiticeiro era se tornar um arquidemônio ou morrer na obscuridade no entanto a sua única preocupação é acabar envolvendo o Neth nessa confusão toda nisso ele faz um certo pedido ao grupo de arquidemônios e ao aceitar colaborar com Zagan ele finalmente aceita se tornar um arquidemônio feito isso ele volta para o castelo e Neth logo percebe que eles estão um pouco diferentes então ele revela que se tornou um arquidemônio e diz também que para se tornar um deles ele se apoderou dos bens de Marcosia incluindo a chave da coleira dela e após desprendê-la Zagan manda embora pois agora que ele é um arquidemônio ele já não precisa mais dela e ao se ver na rua sem rumo o Neth começa a pensar sobre o que aconteceu e deduz que o seu mestre realmente tem abandonado nisso ela começa a se lembrar dos momentos que passou com ele e nota que ele mentiu ao dizer que ela poderia ficar ao lado dele enquanto o Neth está numa depera danada a Chester lhe aparece falando com ela então a garota reconhece ela como uma cavaleira angelical e manda ela prosseguir e recolher a sua cabeça ou o que quer que ela pretenda fazer mas a garota fala que não vai fazer nada disso então o Neth começa a ir pra cima dela falando que ela é uma cavaleira angelical e eles costumam matar feiticeiros então ela fala que é aprendiz de um e pergunta o que a garota vai fazer quase implorando para ser morta e isso todos ao redor começam a ver aquela comoção e acham que a cavaleira estava coando o Neth afinal ela tem ligações com um feiticeiro então o Neth continua perguntando se um cavaleiro não assassina todos que tem ligação com um feiticeiro e a garota fala que desse jeito está fazendo lá aparecer um serial killer mas Neth diz que ela realmente é desse jeito e essa tendente passarinha aparece no meio delas falando para a cavaleira parar com isso e pergunta se ela não tem vergonha de intimidar uma coisinha doce como aquela e enquanto a cavaleira tenta se defender todos começam a ficar contra ela falando que Neth é uma boa menina e uma boa cliente e falam que a garota está horrível ela deve ter passado por um inferno e começam a vaiar totalmente a cavaleira que cai chorando no chão então Neth pede um momento para eles falando que a cavaleira não fez nada com ela então todos ficam sem entender o que está acontecendo e eu se perguntou para Neth o que houve ali e a cavaleira começa a falar que ela lhe disse até ela fica preocupada quando vê uma garota que parece magoada e já na taverna a cavaleira pede desculpas por perder a sua compostura então Manuela pergunta se ela realmente não estava intimidando Neth e ela diz que sim porém Manuela fala que a cavaleira parece conhecê-la e a cavaleira fala que a conhece de uma missão anterior então Manuela pergunta se ela machucaria a garota se fosse para uma missão fazendo a cavaleira voltar a chorar porém Neth fala que na verdade Chesley acabou não fazendo nada com ela na outra vez também e ela fala que foi outra pessoa que machucou o seu mestre mas ele já recebeu o que mereceu e Chesley se lembra do seu subordinado tremendo de medo ao ver uma planta por conta do poder de Neth e então a comida dela chega porém Neth fala que não pode aceitar aquilo afinal não tem dinheiro e Manuela deixa por conta da casa porém faz a cavaleira ter que pagar o seu então quando Neth dá uma colherada no ensopado ela se lembra do que estava fazendo e lembra que estava fazendo esse mesmo ensopado para o seu mestre e lembra do momento em que ele a abandonou e começa a chorar perguntando por que seu mestre fez isso então Manuela acolha as duas deixando ela chorar no seu ombro e quando Neth se recompõe ela conta que seu mestre a expulsou de casa e Chesley fala que achou que ele fosse um pouco decente porém parece que ele só estava usando a garota mas Neth defende ele falando que seu mestre não é esse tipo de pessoa isso Manuela pergunta se aconteceu alguma coisa antes dele expulsá-la e ela se lembra do momento em que ele disse que virou um arquidemônio e pergunta para as garotas o que seria um arquidemônio e elas falam que eles são os feiticeiros mais importantes e fala também que essa cidade costumava ser governada pelo arquidemônio chamado Marcosas então quando ele morreu coisas desagradáveis começaram a acontecer por ali e então a cavaleira pergunta se ele o sequestro de garotos e Manuela fala que é isso mesmo e a igreja aparentemente pegou o cara por trás disso tudo e ela fala que o nome dele era Facelether ou algo do tipo então a cavaleira se lembra do bispo falando que o feiticeiro Zagan é quem está por trás de todos esses sequestros porém Neth fala que as pessoas da cidade não gostavam tanto dos cavaleiros assim e Manuela fala que é porque eles cobraram para serem salvos porém ela fala que isso se torna quase obrigatório quando eles não têm mais nenhuma escolha porém Neth fala que não era Chesley que estava cobrando então não é certo culpá-la por conta disso e ao ser defendida por Neth a cavaleira se sente lisonjeada e diz entender o motivo que fez Zagan querer tê-la por perto dito isso ela volta ao assunto principal e explica que os arquidemônios são símbolos do mal que os cavaleiros angélicos juraram exterminar e dentre eles há 12 espadas sagradas e 13 arquidemônios nisso Chesley deduz que se um novo arquidemônio for escolhido a igreja certamente tentará matá-los antes que eles possam reunir forças mas além da própria igreja muitos outros feiticeiros também tentarão atacá-los para aumentar a sua posição e ouvir isso Neth deduz que o seu mestre a mandou ir embora para tirá-la do meio desse conflito nisso a cavaleira pergunta se Zagan seria capaz de organizar vários feiticeiros para sequestrar pessoas e sacrificá-las em um ritual então Neth explica que isso seria improvável de acontecer por isso o mestre extremamente desinteressado por pessoas que ele considera mais fracas então Chesley nota que Neth tem razão pois na luta que ela teve contra Zagan ela percebeu que ele estava pegando mais leve com ela apenas pelo fato dela ser mulher enquanto ela fala Manuela interrompe e diz que notou uma expressão um tanto apaixonada no rosto dela mas Chesley nega isso e diz que estava apenas pensativa sobre Zagan afinal ele aparentava estar carente da companhia de alguém mas ainda assim ele nunca admitia isso sempre a faz das pessoas com as suas atitudes portanto ele é uma pessoa indescritível e ela acaba ficando envergonhada com o que disse mas Neth fala que consegue entendê-la principalmente quando ele fala sobre seu passado e isso ela se lembra do dia em que conheceu ele onde os dois pararam para observar a lua juntos e ao sentir que ele ainda pede por ajuda Neth diz que retornará para o seu mestre e explica que mesmo ele sendo muito forte e quase invencível ele ainda pode sofrer com mágoa afinal não há nenhuma pessoa que possa sobreviver bem estando sozinho portanto Neth afirma que quer estar ao lado do seu mestre para apoiá-lo e essa cavaleira diz que precisará cuidar do seu dever também que no caso seria ir atrás do feiticeiro que se passou por Zagan para cometer crimes e após discutirem tudo que era necessário o atendente manda Chesley pagar a conta do que deve mesmo ele estando completamente doura e ao ver o desespero da garota manda ela a tranquiliza dizendo que é apenas uma brincadeira e diz para Neth que ela pode vê-la caso volte a ter problemas e isso Neth pergunta porque ela está sendo tão legal e Manoela afirma que elas são amigas agora e ao ver as duas abraçando Chesley fica com ciúmes e pergunta se ela também pode se considerar uma amiga delas e isso Manoela diz estranhar Chesley afinal ela é uma cavaleira angélica e ela não poderia ser amiga de uma garota associada a um feiticeiro mas logo em seguida Manoela afirma que estava brincando com ela novamente e explica que ao fazer essas brincadeiras e já prova que elas são amigas mas no meio da conversa elas são surpreendidas pelos cavaleiros ceruleanos e com isso um breve diálogo se inicia entre eles até que de repente todos são tomados por uma magia negra de um sujeito que se autodenomina Zagan nisso ele consegue capturar Chesley e diz que eles devem ir ao seu castelo se quiserem ela de volta enquanto isso tudo isso graças a uma armadilha que ele fez ao lado de Nath nisso ele começa a pensar mais nela mas deduz que as coisas estão melhores assim pois quanto menos ligação ela tiver com ele menos risco ela corre e além disso Zagan afirma que ela poderá ter uma vida adulta muito confortável em que há nós pois as pessoas dessa terra gostam muito dela então ele se vira para ir embora porém os cavaleiros o segura e pede para ele ao menos poupar Chesley pois ela estava a favor da inocência dele no incidente dos sequestros e além disso ele afirma que ela estava disposta a fazer tudo para encontrar o verdadeiro culpado por trás disso tudo portanto o cavaleiro pede para ele deixar Chesley ir embora mas ouvir isso Zagan fica sem entendê-lo e de repente Manuela dá as caras por lá também e começa a discutir com os três cavaleiros dizendo que Zagan não é o culpado pelo recente rápido de Chesley e Nath e ao ficar sabendo disso Zagan começa a ficar preocupado pois se ele for atrás dela isso só reforçará a conexão que eles têm um com o outro e consequentemente a igreja a perseguirá para sempre e ao vê-lo parado sem fazer nada Manuela o apressa e explica que Nath está pensando em voltar para ele pouco tempo antes de ser raptada então ela confunde a cautela dele com a falta de consideração e pergunta se ele não se importa com os sentimentos de Nath nisso Zagan começa a sentir essas palavras o machucando profundamente pois mesmo tendo dito essas palavras horríveis para ela Nath ainda pretendia voltar para ele ao pensar um pouco mais ele agradece Manuela e diz que já sabe o que deve fazer e além disso ele afirma que Manuela está certa ao dizer que os feiticeiros são lixos que só se preocupam com eles mesmos afinal todas as pessoas ao redor dele são tratadas simplesmente como ferramentas que podem ser descartadas e trocadas a qualquer momento e como um bom feiticeiro egoísta Zagan afirma que Nath pertence a ele e por isso ele tratará de eliminar qualquer um que ousar encostar nela mesmo que isso custe usar toda a sua autoridade e poder como um arquidemônio nisso ele chama Manuela para se juntar em sua busca por Nath e ela aceita na hora pois agora as dois são amigas porém os cavaleiros pedem para irem juntos então Manuela informa que Nath e Chesley foram levadas por uma névoa negra para um lugar desconhecido mas Zagan é tranquilheza e afirma que já sabe responsável por esses rápidos enquanto isso Nath acorda em um lugar estranho e ao olhar para seu braço ela nota que está presa com uma coleira que sela sua mana e ao contrário da coleira anterior essas não são tão complexas no entanto Nath não consegue se libertar delas nisso ela tenta usar misticismo mas também não dá certo pois não há alimento da natureza o suficiente no local para que ela possa usá-los então de repente Barbados revela ser o responsável por tudo aquilo nisso Nath fica sem entender o que está acontecendo afinal ela pensava que ele e seu mestre eram amigos mas ouvir isso Barbados a lembra que a amizade entre feiticeiros é basicamente idiotice nisso ele pergunta se ela já ouviu falar em Andras o amaldiçoado e no caso é o primeiro feiticeiro morto por Zagan e Barbados afirma que isso o deixou irritado pois era ele quem devia ter matado Andras e fora isso Barbados afirma que tanto o castelo como o dinheiro e o conhecimento do Zagan eram para ter sido dele e como forma de se vingar Barbados começou colocando a igreja contra ele porém isso acabou não dando tão certo pois seus capangas deixaram muitos rastos no caminho e os que tentavam bater de frente com o Zagan acabavam tomando uma sorra e ouvir tudo isso Chessly nota que o responsável pelos sequestros esse tempo todo era o Barbados então ela começa a se irritar com o feiticeiro e pergunta se ele realmente cometeu esses atos terríveis apenas para incriminar Zagan nisso Barbados explica que quem inventou o sacrifício foi na verdade o ladrão de rostos e fora isso eles ainda precisam de meios para realizar um ritual ainda mais importante que demonstrará aos 12 arquidemônios que ele está apto a se juntar a eles porém para ele conseguir alcançar o seu objetivo sem epc eles Barbados precisa garantir que Zagan esteja fora do jogo e Neff será o sacrifício ideal pois ele acredita que a mana dela já será o suficiente para abrir o portal mas ao ouvir isso Neff afirma que o plano dele não tem como dar certo afinal seu mestre já acendeu a posição de arquidemônio e ao descobrir isso Barbados fica em choque porém ele tem a ideia de tirar o título de Zagan e a força nisso ele leva a Neff para usá-la como sacrifício então Chessly pede para ser usada no lugar de sua amiga mas Barbados manda ela não ter tanta pressa pois a vez dela chegará e quanto ao ritual que ele vai fazer agora Barbados afirma que ele precisará de ferramentas melhores nisso Neff se lembra que passou a sua vida toda sendo chamada desse jeito no entanto ela nota que diferente de todo seu mestre nunca chamou assim e então ela começa a resistir ao ritual para voltar ao Zagan e ao ouvir ele tentando puxá-la novamente Neff afirma que ela pertence apenas ao seu mestre nisso o próprio Zagan aparece no local e diz que ela está certa em sua colocação e mandou muito bem e ao notar que foi descoberto Barbados pergunta quanto tempo Zagan percebeu as suas intenções e Zagan explica que já desconfiava dele desde quando o ladrão de rostos apareceu e dito isso ele comenta um pouco sobre a fama que Barbatos tem de ser uma espécie de purgatório que no caso é um reino que fica entre o céu e o submundo mas Barbatos usa esse conceito de purgatório a sua feitiçaria criando espaços dimensionais o que faz com que ele consiga se especializar em transporte e invocação Nisso Zagan explica que após o ladrão de rostos e os cavaleiros angelicais tendo aparecido Barbados decidiu ir lhe fazendo uma visita apenas para ver como as coisas estavam portanto não teria como Zagan não suspeitar dele dito isso ele acerta vários golpes em Barbados como forma de punição por ele ter machucado Neth e após cuidar do seu rival Zagan retira as amarras dela então Neth começa a chorar nos braços dele dizendo que Zagan está visivelmente mais machucado do que ela Nessa ela pede para ele não almejar ficar sozinho enquanto a Barbados ele se levanta e tenta atacar novamente alegando que ainda não perdeu aquela luta porém todos seus feitiços são automaticamente cancelados então Zagan comenta com Neth sobre a feitiçaria teórica mais poderosa que aparentemente seria impossível de realizar na prática no entanto ele afirma que é possível colocar essa teoria em prática pois basta o mago usar o mesmo círculo mágico do seu inimigo e assim ele poderá ser substituído por dentro o que fará com que o círculo se quebre ao passar por um cancelamento harmônico Nisso Barbados se impressiona com o poder de seu oponente e associa essa técnica com o legado que ele recebeu de Andras porém Zagan afirma que se Andras soubesse fazer a mesma técnica ele jamais teria sido morto Nisso Zagan informa que passou a usar feitiçaria aos 8 anos de idade e quando Andras o capturou ele usou um círculo mágico então Zagan simplesmente decorou o desenho do círculo dele e desenhou na palma da sua mão utilizando seu sangue sem que Andras vesse e olhando isso do seu ponto de vista atual Zagan nota que essa é uma ideia muito imatura afinal um amador não deveria ser capaz de imitar a feitiçaria apenas copiando a sua forma porém quando ele tentou escapar Andras decidiu puni-lo com a sua feitiçaria mas nessa hora Zagan conseguiu replicar o mesmo círculo que Andras fez fazendo assim com que a magia dele fosse bloqueada e consequentemente o atacando de volta no entanto Zagan acredita que isso foi apenas uma jogada de sorte isso Barbatos tenta atracá-lo com mais círculos mágicos mas Zagan consegue acabar com todos normalmente ao ver isso Barbatos explica que aqueles círculos eram inéditos portanto Zagan conseguiu sobre escrevê-los de primeira em um instante Zagan afirma que Barbatos precisa evoluir mais caso queira lhe dar trabalho de verdade então ele explica sobre a sua rotina de treino que consistia em ficar sozinho no castelo apenas verificando os poderes que ele confiou com o intuito de usar versões mais fortes desses poderes embora seus amigos tivessem desaparecido Barbatos sempre ia no castelo o ver mesmo com o Zagan demonstrando estar incomodado com a sua presença nisso Barbatos afirma que poderia tê-lo matado a qualquer momento porém ele não fez isso porque estava curioso em saber o que o Zagan estava fazendo nisso Zagan mostra a conversão que fez de todos os círculos mágicos que ele abriu ao ver isso o Barbatos sente que teve a sua feitiçaria devorada pelo seu rival e Zagan por sua vez explica que um candidato arquidemônio não vê problema algum em fazer coisas assim e por falar nisso Zagan diz que ganhou o apelido de matador de feiticeiros após receber o título de arquidemônio dito isso ele acerta Barbatos com sua própria feitiçaria eu cair no chão sangrando e todo destruído Barbatos nota que já teve todas as feitiçarias defensivas devoradas além disso Barbatos sente que não seria capaz de derrotar Zagan nem se ele fosse um arquidemônio também então ele se levanta aos poucos e diz que se dá por vencido nisso Zagan continua caminhando na direção dele e Barbatos promete que nunca mais aparecerá na frente dele além disso ele o chama de amigo porém Zagan afirma que o feiticeiro não pode jamais conceber algo do tipo nisso ele acerta um soco ao lado do rosto de Barbatos mas pede para ele não ter tanto medo assim afinal ele está apenas brincando nisso Barbatos pergunta o que ele está fazendo e Zagan explica que poderia até matá-lo porém isso acabaria com as suas boas bebidas afinal ele não tem bons olhos para bebidas alcoólicas e ao notar o seu inimigo lhe demonstrando misericórdia Barbatos afirma que se o Zagan o permitir viver ele voltará para matá-lo sem sombras de dúvidas nisso Zagan diz que não se importa contanto que ele pague as bebidas sempre e ao ouvir isso Barbatos pergunta o que o feiticeiro ganha ao deixar o seu inimigo vivo e Zagan por sua vez diz que é ridículo um arquidemônio ficar preso em tradições ultrapassadas portanto ele irá fazer o que lhe der na telha e além disso Zagan afirma que ele irá assumir o controle daquele mundo para que Neff possa viver nele sem restrição alguma e quanto a Barbatos Zagan volta a dizer que não pretende matá-lo a menos que ele fique muito forte e o faça mudar de ideia na marra e de repente o círculo mágico começa a tremer nisso Zagan pergunta se Barbatos ainda pretende enfrentá-lo porém ele diz que não tem nada a ver com essa reação estranha do círculo então Zagan deduz que ele possa ter interferido no círculo sem querer alçocar o chão e ao notar as coisas começando a embaçar ele pede para Neff fugir do local em seguida um grande aumento de mana ocorre vindo de dentro do círculo mágico deixando Zagan sem entender nada nisso ele pergunta o que Barbatos pretendia fazer naquele local ele revela que estava pensando em invocar um demônio de verdade então Zagan explica que os demônios são seres que aparentemente existiram naquele mundo nos tempos antigos no entanto não há prova de que eles realmente chegaram a viver naquele mundo porém a teoria de que os símbolos usados na feitiçaria e igreja são transmitidos aos mortais por deuses ou demônios e levando isso em consideração Zagan fica surpreso ao ver que Barbatos foi capaz de invocar uma dessas criaturas porém como ele não conseguiu oferecer um sacrifício ao monstro a invocação acabou por ficar imperfeita mas ainda assim Zagan congela adiante a criatura e diz que a tensão ali é maior do que quando ele esteve com os arquidemônios afinal para um humano será sempre difícil se comparar a um demônio ou uma espécie de divindade nisso Zagan sente que esse será o seu fim definitivamente mas ao invés de atacá-lo o demônio se ajoelha e diz estar sobre as ordens dele nisso Zagan se lembra do símbolo do arquidemônio que recebeu e fica na dúvida sobre o que exatamente ele herdou dos arquidemônios mas deixando esse assunto de lado ele apenas pede para o demônio ir embora e afirma que aquele local não é pra ele nisso o demônio começa a partir para algum lugar e Zagan deu dois que ele esteja indo embora para o local onde os demônios costumam viver e após a criatura finalmente desaparecer o círculo mágico é desfeito porém a caverna começa a rachar rapidamente demonstrando que está presa a desabafo completo nisso Zagan recolhe Neff e as outras garotas e parte para o começo da caverna então os cavaleiros aparecem por lá chamando pela Chesley e ao deixarem a caverna um dos cavaleiros deixa claro ao Zagan que não está colaborando com o feiticeiro no caso eles estão apenas colaborando para o bem de Chesley e do povo e dito isso os cavaleiros decidem seguir caminho então Zagan pergunta se barbatos ainda pretende continuar lutando e ele por sua vez afirma que não tem mais o que fazer principalmente depois de ver aquela criatura diante dos seus olhos nisso barbatos pergunta se poderá ser perdoado se ele levar uma boa bebida para eles tomarem e ao ver isso Zagan afirma que ele deve trazer algo de qualidade e após esse breve diálogo barbatos deixa o local nisso Zagan se encontra sozinho com Neff e sem saber o que dizer até que de repente ela quebra o silêncio dizendo que gostaria de permanecer ao lado dele independente das adversidades que isso irá implicar nisso Zagan nota que ela ficou muito mais forte desde a última vez que eles se viram então ele aceita ter ela do seu lado novamente mas deixa claro que algumas coisas deverão ser mudadas no caso ele quer que ela pare de chamá-lo de mestre e o chame apenas pelo seu nome e além disso Zagan pede para os dois não se tratarem como mestre escrava mas sim como parceiros que irão se separar apenas quando um deles morrer e ao dizer tudo isso ele cai no chão frustrado pois Zagan queria na verdade dizer que a ama mas a frase simplesmente não saiu nisso Nath começa a sorrir e pega sua antiga colheira e pede para ele colocá-la de volta nela porém Zagan diz que isso será uma péssima ideia afinal aquela é uma colheira de escrava porém Nath explica que foi assim que eles se conheceram e criaram as suas conexões portanto ela quer seguir essa tradição e usar a colheira enquanto estiver com ele embora aquilo soe desagradável para ele Zagan decide acatar a vontade dela e coloca a colheira em Nath mais uma vez eu vou só chutar mas eu acho que essa elfa tem umas preferências que... não convenhamos e ao se sentarem para conversar ela pergunta qual é a relação que eles têm agora afinal Nath já não é mais uma escrava e nem aprendiz dele e Zagan fica indeciso sobre o que responder enquanto isso um grupo de pessoas comentam sobre o novo arquidemônio que surgiu que no caso é o feiticeiro que mora na floresta da perdição nisso um dos homens diz termido da feição do feiticeiro porém outro homem à mesa afirma que Zagan não é uma pessoa ruim pois ele próprio já salvou pessoas de bandidos enquanto isso na mesa ao lado um monstro pergunta a sua companheira se ela não se incomoda com essa ascensão de Zagan afinal era ela quem gostaria de tomar o lugar com a próxima arquidemônia nisso ela apenas segue bebendo e afirma que as coisas ainda irão mudar por ali e do outro lado da cidade um grupo de amigos deduzem que Zagan será o novo senhor de Kyanóides já que ele está assumindo o lugar de Marcosas e no meio da conversa os rapazes comentam sobre a linda elfa que Zagan sempre tem ao seu lado ele deduzem que a garota seja namorada ou esposa dele e de repente o homem mascarado esbarra neles fazendo o grupo correr para longe enquanto isso Chessler e seu grupo se recusa formalmente a liderar a caça do arquidemônio Zagan então Chessler explica ao seu líder que Zagan não esteve envolvido na série de sequestros do qual ele está sendo acusado e ao vê-la tentando defender o feiticeiro o líder alembra que as suas palavras tem um grande peso porém Chessler afirma estar certa do que diz então o líder decreta uma suspensão em Chessler de sua posição como cavaleiro angelical por tempo indefinido e ao ver ele estando mais preocupado em censurá-la do que ir atrás dos arquidemônios Chessler afirma que a igreja já desceu muito o seu nível e os cavaleiros tentam convencer o cardeal a voltar atrás desse castigo porém ela pede para os seus colegas ficarem quietos afinal Chessler está disposta a seguir o que pensa a partir de agora assim como o próprio Zagan e ao devolver a sua espada sagrada Chessler se lembra muito bem do momento em que a recebeu pois ela se sentiu muito orgulhosa ao poder usá-la para proteger as pessoas mas em determinado momento ela começou a sentir que estava apenas recebendo ordens da igreja que a impedia de brandir a sua espada por vontade própria levando isso em consideração Chessler acredita que será melhor apenas devolver a espada nisso o sacerdote pede para ela não fazer aquela cara de desamparo afinal ele não se sente indiferente diante daquela situação e além disso ele afirma que eventualmente a punição dela será reincendida nisso ela pede para ele explicar melhor e o sacerdote diz que as espadas sagradas escolhem seus portadores portanto expulsar uma escolhida normalmente é algo que está fora de questão e por isso ele pede para ela não se preocupar tanto pois ele ainda tentará fazer algo para resolver aquela situação porém ele deixa claro que só poderá oferecer ajudas de natureza política nisso o senhor aí informa que há um homem se aproximando do local no caso o mais terrível dos empunhadores da espada sagrada um homem chamado Rafael Rio Randel e ao ver isso Chesley toma um susto e deduz que Rafael esteja indo ao encontro dela para purificá-la como apóstola enquanto isso Zagan observa sua marca de arquidemônio e explica que andou estudando o motivo que fez um demônio se curvar diante da sua marca no entanto ele nota que não há nenhuma pista nos materiais que ele encontrou no castelo de Marcoses e de repente ele se depara com o neve em suas costas tentando aparecer de surpresa mas ela acaba falhando pois Zagan notou ela ali porém ele decide fingir que não a viu apenas para ver o que ela pretende fazer nisso ela tenta tapar os olhos dele e perguntar quem está ali atrás mas Neff não o alcança e explica que estava apenas tentando distraí-lo um pouco pois ela notou que ele está muito exausto recentemente devido às pesquisas que vem fazendo e ao ver isso ele nota que ela quer falar algo com ele então Neff informa que o almoço já está pronto e chegando na mesa Zagan se surpreende ao ver aquelas receitas novas que ela preparou e diz estar curioso para experimentar o tal molho Cesar que ela mencionou nisso Neff explica que essa receita foi criada por um feiticeiro chamado Cesar Caldia que por sua vez se dedicou 100% aos estudos dos sabores e com isso ele foi considerado responsável por impor as bases da culinária moderna então Zagan decide experimentar a comida e fica impressionado com o sabor de cada prato nisso Neff diz que preparou um pudim para a sobremesa do dia que no caso é uma receita que ela aprendeu com Manuela nisso Zagan se preocupa com Neff e pergunta se Manuela fez algo estranho e ela explica que não aconteceu nada demais pois Manuela apenas a fez vestir algumas roupas embaraçosas e ao ver isso que isso já é algo a se preocupar porém Neff afirma que ela foi a única que viu ela vestindo essas roupas portanto não precisa se preocupar com nada é por a refeição ela serve o pudim porém Zagan se questiona sobre como deve comer aquela sobremesa então Neff o manda usar a colher ao lado nisso ele dá a primeira colherada no doce e fica maravilhado com o sabor do pudim porém a sua felicidade não dura muito pois eles ouvem um estrondo lá de fora do castelo e de repente uma criatura se aproxima e começa a atacar o castelo dele e ao ver que a pessoa em si foi capaz de driblar todas as suas armadilhas Zagan nota que se trata de uma pessoa muito experiente então eles começam a ouvir passos se aproximando da porta em seguida o mago finalmente os alcança e diz estar atrás do arquidemônio Zagan nisso Zagan o manda ter bons modos e pede para ele se apresentar antes de qualquer coisa porém ao analisá-lo melhor ele se lembra que o viu no leilão e o reconhece como Valefor um dos outros candidatos a se tornar arquidemônio nisso Valefor vai direto ao ponto e diz que matará Zagan para assim tomar o seu poder porém Zagan manda esperar ele terminar a sua refeição no entanto Valefor sente que ele está zombando com a sua cara e decide ir direto para o confronto nisso Zagan se irrita e o manda para longe com um só golpe após isso ele decide reforçar ainda mais as suas barreiras afinal outras visitas como essa certamente aparecerão e ouvir o homem caído no chão Neve vai até ele para ajudá-lo e o Zagan explica que Valefor ainda demorará um tempo para acordar e ao se aproximar mais do tal sujeito Neve descobre que a pessoa por trás da armadura é na verdade uma criança e ouvir isso Zagan toma um susto pois não tinha intenção de bater e deixar uma criança inconsciente então ele a manda ficar calma e diz que eles podem resolver a situação com remédios para resfriado porém Neve afirma que isso não será eficaz afinal a garota só está desacordada então eles levam ela para o quarto de hóspedes e dado um tempo a garota finalmente acorda e ao notar a presença de Zagan ela novamente tenta atacá-lo e ele por sua vez a manda prestar sua gratidão a Neve afinal se não fosse por ela ele teria arrancado a cabeça da garota e isso a garotinha fica sem entender o porquê de eles terem deixado ela viva afinal ela foi ali justamente para matá-lo então Zagan volta a dizer que ela foi salva por Neve dito isso ele pergunta o porquê dela querer matá-lo e a garota afirma que está atrás do poder afinal ela é muito fraca e isso ele entende e explica que o poder é de fato muito importante para a sobrevivência e a garota por sua vez afirma que só foi atrás dele porque Zagan é um arquidemônio novato e além disso ela achava que ele por ter o título de matador de feiticeiros seria fraco contra ataques que não usam feitiçaria ao ver isso Zagan confirma que ele não é capaz de neutralizar habilidades raciais já que eles não são feitiçaria ao analisar os poderes da garota ele deduz que ela seja um dragão além disso Zagan sente que essa garota é similar a ele quando ele roubava comida quando era criança no caso ambos escolhem sempre atacar alvos fáceis e levando em consideração que ela é uma criança ele decide tratá-la de forma punitiva dizendo que irá castigá-la pelos seus atos no caso ela terá que ajudar Neve com seus afazeres domésticos durante uma semana pois assim ele pode aproveitar para ensiná-la mais sobre o que ela pode ou não fazer e embora a moralidade não sirha muito a sua praia Zagan acredita que pode colocá-la nos eixos mesmo a garota sendo uma vilã e caso ela comente esse mesmo erro após ser ensinada ele afirma que isso já não será sua culpa e quanto a garota ela o olha com um semblante assustado e pergunta se ele irá devorá-la e Zagan fica indignado com a visão que a garota tem sobre ele pois mesmo ele sendo mal ele jamais devoraria uma criança nisso a garota explica que os humanos acreditam que ao comerem carne de dragão eles ficarão mais fortes então Zagan comenta sobre algumas lendas e uma delas diz que ao se banhar em sangue de dragão a pessoa de fato se torna imortal e ao fumer a carne do dragão o indivíduo obtém mana infinita e estouram os ossos do dragão com o elixir para fazerem um remédio capaz de curar qualquer doença dito isso Zagan afirma que essas lendas são espalhadas há muito tempo e por isso a garota optou por esconder a sua real identidade então ele é a tranquiliza dizendo que jamais a devoraria ao se lembrar da dificuldade que ele passava com comida ele se lembra de dar algo para a criança comer e pede para a nephew buscar o que sobrou do almoço ao entregar a comida para a garota ele explica que está apenas fazendo caridade para ela pois isso é algo que os fotos costumam fazer para os mais fracos nisso a garota se estressa por estar sendo rebaixada e tenta jogar a comida fora porém Zagan impede dizendo que odeia que pessoas desperdicem comida e o desperdício o irrita ainda mais quando se trata de uma comida feita por Neff ao ser intimidada pelas palavras dele a garota decide comer a comida rapidamente e logo nota que a comida está muito boa nisso Zagan explica que foi a Neff que fez portanto não teria como ficar ruim de qualquer forma depois de resolver tudo por ali ele decide voltar para os seus estudos na biblioteca e manda a garota ajudar Neff com o que ela precisar porém a garota pergunta se ele realmente confia tanto nela assim afinal ela poderia facilmente atacar Neff ou fugir do castelo nisso Zagan lembra que ele sabe que ela esconde a sua real identidade portanto ela só sairia perdendo caso fizesse algo do tipo e além do mais ele afirma que Neff é muito mais forte do que ela e por isso não teria dificuldades em derrotá-la porém ao deixá-las a sós Zagan continua preocupado e fica de longe espiando elas para ver se está tudo realmente bem nisso Vale a For volta a elogiar a sopa de Neff e por sua vez a agradece e diz que a garota pode usar qualquer coisa que estiver no quarto em que ela está dormindo agora e no meio da conversa a garota pede para Neff a chamá-la apenas de For nisso Neff acata o pedido dela e em seguida ela pergunta se For tem medo do Zagan e ela diz que não gosta dele pois além dele não fazer o seu tipo ela também não é para para ele nisso Neff pergunta o que ela pretende fazer a partir de agora e For diz que ainda não sabe afinal ela é muito fraca para tentar atacar um dos outros aquedemônios enquanto isso Zagan continua bisbilhotando a conversa dela de longe e estranha o fato de haver uma criança dragão em um local de humanos e agindo como uma feiticeira nisso For pergunta por que de Neff obedecer a Zagan ela explica que foi comprada por ele como uma escrava porém ela garante que ele a trata como uma pessoa normal e por isso Neff está certa de que aquele é lugar dela e quanto a For ela diz que não tem nenhum lugar para chamar de seu e ao passar dos dias Zagan nota que a garota dragão começou a baixar a guarda e a trabalhar sem reclamar e quanto aos seus estudos ele nota que precisa voltar ao castelo de Marcoses para procurar por mais pistas e no meio de seus pensamentos For aparece para interrompê-lo e o chama para comer nisso os dois ficam de costas um para o outro e For pergunta se ele não teme que ela ataque por trás nisso Zagan se lembra de barbatos e diz a ela que alguém já lhe disse palavras parecidas há um tempo atrás e a sua resposta para isso foi curta e grossa pois Zagan apenas o mandou agir como quisesse e quanto a garota ele afirma que cada derrota que ela tiver ela terá que trabalhar mais tempo para ele e durante o café da manhã For decide se desculpar por ter interrompido a refeição dele naquele outro dia nisso Zagan nota que a garota está finalmente mudando e decide levá-la para investigar o castelo do arquidemônio com ele porém Foro lembra que fazer isso é o mesmo que compartilhar o conhecimento do antigo arquidemônio com ela e além disso a garota afirma que ele a deixou entrar tranquilamente em sua biblioteca o que também o deixa vulnerável pois ela poderia roubar os conhecimentos dele nisso Zagan afirma que conhecimento e técnicas são coisas a serem roubadas mesmo afinal ele próprio matou e roubou o conhecimento do dono original daquele castelo e além disso Zagan afirma que ela ali não passa de uma criança independente de sua força e ela apenas deve agir como uma criança e tentar ser mimada mais um pouco então ela fala para ele apenas chamá-la de Foro e não de criança e para a refeição a garota volta para seu quarto para dormir nisso Neff nota que ela passou a ficar mais tranquila depois de descobrir que Zagan não é nenhum tipo de vilão e vendo uma colher na mão da garota ele tenta tirar porém ela pega a mão dele e começa a chamar pelo seu pai eu veria isso e Neff sente como se ele tivesse uma filha afinal Zagan está demonstrando muita preocupação pela garota porém eles notam o clima que ficou após ela falar sobre um filho porém ele sente que por estar na posição de arquidemônio ele não pode ansiar por uma ideia normal de felicidade como por exemplo constituir uma família e galera muito fofa a interação desses três e eu estou torcendo mas eu estou torcendo muito para ele jogar um boneco nessa elfa porque eu quero um filhinho deles dois até o final desse mangá que eu sei que no anime não vai rolar eu quero que ele pelo menos tenha um garotinho elfinho ali de cabelo preto junto com essa elfa então vamos ver como é que vai continuar próxima semana eu trago o app 8 para vocês então deixa o like se inscreve eu vejo vocês na próxima semana fui